Olá, eu sou a Débora Fonseca, sou aqui responsável pelo suporte de comunidade e hoje a gente vai entender um pouco de como é ser um cliente dentro do projeto de branding aplicado aqui na LAGE. Como vocês sabem, no nosso curso os alunos eles aprendem a metodologia proprietária na Couto e aplicam ela em um cliente real. Bom, hoje nós vamos falar com o Hugo Bettling, ele é diretor-presidente do Capitalismo Consciente e ex-cliente da última turma que nós tivemos de branding aplicado. Olá, Hugo. Olá, Débora. Muito obrigado pelo convite para poder dar o nosso depoimento de como foi essa experiência. Que legal, muito bom ter você aqui conosco hoje. Bom, para começar a nossa conversa, Hugo, conta um pouquinho para a gente sobre você, um pouquinho da sua trajetória e do Capitalismo Consciente. Bom, a minha trajetória é longa. Eu tenho 45 anos de vida profissional. Comecei lá atrás, numa consultoria que já não existe mais, Arthur Anderson, e pretendia fazer carreira e ser auditor, né? Sócios de auditoria. Só que, assim que eu terminei meu curso básico de auditoria, eu fui alocado a um cliente que eu estava na divisão de small business, de pequenas empresas. E esse cliente se chamava Carrefour e tinha quatro lojas só no Brasil. E eu fui para lá e durante cinco anos trabalhamos na questão de estabelecer os processos que eles estavam chegando no Brasil. Me apaixonei pelo varejo, fui convidado para, como se falava antigamente, trocar o cartão de chapeira, né? Ir para o outro lado e acabei começando a minha carreira. Nessa minha carreira eu fui, fiz vários anos de Carrefour, fui seis anos CFO do Carrefour, fui diretor de operações, vice-presidente comercial. Depois saí, fui montar o Hopi Hari, depois fui trabalhar no SES Supermercados, que também não existe mais. Depois fui montar a Dicico, que foi vendida para a Sodimac. E depois eu fui para o grupo Pão de Açúcar, onde fiz os outros 12 anos, os últimos 12 anos de vida executiva, né? Até 2012, onde fui presidente das Bandeiras Compre Bens, Sendas, Extra, né? Vice-presidente de Supply Chain, TI e Relações Corporativas. Neste inteirinho eu conheci o Raj Cisodia, que é um dos cofundadores do Capitalismo Consciente. Trouxemos ele para o Brasil em 2011, ainda pelo Pão de Açúcar. Em 2012, fomos todos, inclusive com a Bíblia Diniz até Boston, fazer uma reunião do Capitalismo Consciente, onde conhecemos o outro cofundador, que é o John Mack, que era o CEO do Whole Foods. Então, mais uma ligação, uma ligação de varejo também, muito interessante. Em 2013, junto com um grupo de brasileiros, somos 20, fomos aos Estados Unidos num evento do Capitalismo Consciente e pedimos para a autorização para fundar o Chapter, como eles chamam, né? A filial, a regional, Brasil. Então, estamos completando 10 anos agora. E foi uma jornada incrível. Nesses últimos 10 anos, eu fui tesoureiro, fui o CEO e estou o diretor-presidente e chairperson do Capitalismo Consciente Brasil. Nesse processo, também sou conselheiro de empresas, né? Sou advisor, sou especialista em ESG. E isto foi se afunilando junto e fazendo um paralelo muito positivo com a questão do Capitalismo Consciente. Ao chegarmos a 10 anos, nós nos perguntamos será que nós deveríamos continuar exatamente como nós estamos? já que nós somos um chapter do movimento global nos Estados Unidos, mas não somos uma filial. Então, nós poderíamos nos dar ao luxo, né? De questionar o nome, de questionar o logo, né? De nos reinventarmos. E acho que o processo de branding aplicado, ele é um processo de rebranding, né? E durante a pandemia, eu tive a honra de conhecer a Ana Couto, que me achou e me convidou para uma live. Nessa live, nós falamos muito sobre propostas e sobre branding. Eu trabalhei com branding porque cuidava das marcas, né? Desde Carrefour, durante Pão de Açúcar, nunca fui um diretor de marketing, mas sempre fui apaixonado por marca. e começamos a conversar disso. Depois, vocês me convidaram para fazer uma trilha na Laje, né? Que está gravada, falando sobre capitalismo consciente, mas principalmente com o foco em propósito. E nessa conversa, inclusive com a Ana, ela disse, olha, talvez precisasse fazer um rebranding, né? Do capitalismo consciente. Nós falamos com um enorme prazer. Só que, dissemos, puxa vida, não temos dinheiro para isso, certo? A Ana Couto é um padrão plus, né? Mas vimos que participar deste modelo do branding aplicado, com quatro empresas, com os alunos e com os profissionais, né? É extremamente viável e, olha, foi um dos melhores dinheiros investidos que nós tivemos. Que legal, que legal, que bacana. E nesse processo, assim, do rebranding, como aconteceu com o capitalismo consciente, todas as informações que vocês receberam, como que foi a construção com os nossos alunos? Conta um pouquinho do que aconteceu de troca com os alunos, ao longo do processo, como que aconteceu? Então, olha que interessante. Eu sou diretor-presidente, ou estou diretor-presidente, e a Daniela Garcia é a nossa CEO. E nós, no começo do ano, aplicamos um conceito chamado teoria da mudança, usando todos os nossos colaboradores, que são dez, não são muitos. Mas foi muito interessante, porque nesse processo da teoria da mudança, você vai construindo a necessidade de mudar e aparece essa questão de nome, de branding. Porque branding é muito mais do que só marca. E é isso que a gente ratifica durante o processo do branding aplicado. Então, traz a teoria da mudança. A gente faz agora um trabalho incrível com a Anna Couto. E em outubro, depois da celebração dos dez anos, que será em setembro, a gente vai fazer o nosso planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Então, a gente tem matéria-prima de altíssima qualidade para dizer para onde nós vamos, com que formato nós vamos e que mensagem nós vamos levar para os associados ou para as pessoas. Então, o interessante foi que a gente escolheu a Lia, que é uma das nossas criativas e uma das nossas responsáveis por mídias digitais, para estar no processo. Eu separei todos os dias desses dois meses para estar dedicado às reuniões. A Daniela também. E logo na primeira, tomamos uma dura, entre aspas, assim, não, 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 não. Você é o cliente, você não pode estar aqui dando insight nesse negócio que você vai dirigir esse processo. Então, foi muito legal porque a Lia, como nossa colaboradora, participou de forma bastante intensa, foi parte do grupo da equipe 1, e nós, eu e a Daniela, participamos como cliente mesmo, recebendo e dando, dando os inputs e recebendo os feedbacks de como foi o processo. E acho que foi um processo incrível. A gente ficou bastante bem impressionado com a dedicação que as pessoas tiveram, alunos e profissionais profissionais da Anacolto, em construir com muito carinho e com muito amor as duas propostas, que são instigantes e que, com certeza, se eu botar lá no meu potinho mágico, vai sair uma coisa bacana. Ao longo do processo, você também traz alguns inputs, vai trazendo ali alguns feedbacks e participando da construção. Além dessa troca com os alunos, como que foi essa trajetória também recebendo essas informações e percebendo toda a trajetória com o time Anacolto, que a gente fala bastante para confiar no processo. Então, como que foi essa confiança do processo para vocês ao longo do caminho? Eu acho que essa questão é fundamental para dar certo. Porque, de qualquer maneira, o produto final do curso ou produto final da mentoria, chama como quiser, desse processo do branding aplicado, ele não é um produto final. Ele é uma matéria-prima para o cliente trabalhar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer como cliente é gratidão. Agradecer pelo que está recebendo. Porque as pessoas estão dando o melhor de si em termos de engajamento, em termos de envolvimento, em termos de acreditar naquela companhia. Eu também acho, e aí, puxando a sardinha para o nosso lado, que trabalhar no rebranding do capitalismo consciente é inebriante. Todas as empresas têm seu valor, têm sua pegada, têm seu propósito, mas eu acho que o capitalismo consciente tem essa sensação de que eu me identifico com ele e ao me identificar com ele eu faço com mais amor ainda. Então, o que eu senti dos dois grupos foi exatamente esse processo. Então, sim, a gente confiou, sim, a gente deixou ir até o final, sim, a gente não fez nenhuma crítica que não fosse construtiva no processo, né? Inclusive, de, olha, ajusta aqui, faz ali. Eu acho que o modelo prévia e final é muito bom, porque dá um fine turning entre a prévia e a final, né? Foi interessante porque a Lia, que foi insider, não nos trouxe nada, trabalhou efetivamente no conceito confia. Eu estou com a equipe aqui trabalhando. Tivemos um facilitador, o Fael, que foi excepcional, também em termos de timekeeper, organizador, grupos, né? Fazer as provocações adequadas nisso. E no final da história, a gente pode até se chocar, né? Lá dentro com o que a gente recebe de um ou de outro grupo. Mas a intenção é a melhor possível e de lá sempre vai sair alguma coisa boa. Porque se todos pensam igual, alguém não está pensando, né? Então a gente gosta dessa provocação de que tem gente pensando diferente. Legal, legal. Eu gostei dessa frase, se está todo mundo pensando igual, alguém não está pensando, né? Isso é bem legal. Nós temos uma nova turma de branding aplicado, que vai iniciar em breve. E a gente gostaria de saber o que que você falaria então para um empreendedor, para uma empresa que está numa dúvida se faz ou não, se entra ou não, se aposta ou não nesse projeto para poder entrar e trabalhar conosco. Quer dizer que é uma oportunidade única. Então abraça. Abraçar significa confiar. Confiar é construir um castelo de carta. todo dia. Você vai lá construindo e a perda da confiança é aquele cara que chega lá embaixo e dá um peteleco na carta, cai o castelinho inteiro. Então confiança a gente vai construindo com as relações. Se dedique efetivamente a esse projeto porque ele é uma bênção. Então não trate ele como mais um projeto. Ah, eu não tenho tempo, não tenho hora. se possível nós escolhemos a Lia, mas se possível escolha pelo menos duas pessoas do seu time para que cada uma possa trabalhar dentro de cada um dos dois times e mantenha esse processo de confidencialidade de que essas pessoas quando estão no processo de branding não pertencem mais ao cliente e pertencem sim ao time que está procurando fazer o melhor e que elas sirvam de ponte para ir dando insights de como é a empresa. Por outro lado, eu acho que existe um momento de maturidade necessária e prévia para uma empresa entrar nesse processo. Acho que vocês devem ter a sua metodologia para escolher as empresas, mas a empresa precisa já ter um propósito para poder repensá-lo. a empresa precisa ter uma relação equânime com todos os stakeholders, a empresa precisa ter cultura e valores e precisa ter uma liderança consciente, ou seja, uma empresa precisa ser consciente para poder fazer o processo de branding aplicado. Show de bola, maravilha. Hugo, eu quero te agradecer pela confiança, por ter despreendido um pouquinho do seu tempo para poder estar aqui com a gente, por ter confiado no processo, por ter abraçado esse projeto, por ter confiado também nos nossos alunos e poder contar um pouquinho para a gente no dia de hoje também, muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço a Anacolto, a Laje, pela oportunidade incrível da gente ter sido uma das quatro empresas desta turma, e termos tido pessoas tão incríveis que se apaixonaram, se dedicaram e se entregaram por inteiro, sei de noites viradas, horas, pessoal de arte, pessoal de definição, de tipologia, é tanta informação, é tanta qualidade de profissionalismo que realmente a gente só tem para agradecer. Acho que é importante te deixar como mensagem final a questão da recomendação lá do início, confia. Confia porque o resultado vai ser bom. Não quer dizer que o resultado é aquele que você deve implementar, mas eu tenho só duas certezas da hora da vida. Um dia eu vou morrer, mas vai levar tempo, espero, e até lá eu vou aprender uma coisa nova todo dia. E essa é a oportunidade que a gente tem nesse programa. Maravilha. Obrigado, Hugo. Obrigado por ter acompanhado o nosso papo até aqui. E se você é um empreendedor de uma pequena empresa, não perca a oportunidade de impulsionar o seu negócio aqui com a gente. Corre, faz o contato com a gente e se inscreve para ter o seu negócio como um projeto aplicado na próxima turma do curso. e se inscreve e se inscreve na próxima turma do curso. E se inscreve